Josemar, pergunta aqui Chico, na sua opinião as motos vão começar a baixar o preço esse ano, ano que vem ou quando? Nunca, Josemar porque a gente é muito burro, trouxa as pessoas continuam pagando enquanto tiver idiota pagando não vai baixar preço eu não tô brincando, a galera acha que eu faço isso porque eu tenho essa cara cínica então eu falo as coisas de uma forma cínica então o povo acha que sempre tô falando com cinismo não é, as pessoas são idiotas mesmo e eu falo de sério eu não tô brincando ou acho que eu fico aqui fazendo que eu sou um personagem se você me encontrar na rua, amiguinho você pergunta o que você acha do brasileiro é um trouxa, é um jumento enquanto tiver gente comprando não é boicote, mas enquanto tiver gente comprando loucamente não vai baixar preço e outra coisa quando baixar a taxa de juros vamos supor que rolasse um evento cataclísmico e baixasse a taxa de juros pra 2%, acabou aí que eles iam aumentar o preço sabe por que não aumentaram de forma mais abusiva ainda? porque não tem financiamento não tem crédito o povo tá sem dinheiro porque as montadoras elas sabem que o brasileiro é o bicho mais burro do mundo se botar uma fila e dizer assim paga 2 mil aí você só vai receber daqui a um ano o idiota paga se disser assim tem uma moto aqui que tem 24 cavalos e meio você vai pagar 30 mil mas ela no preço público sugerido é 21 o cara vai lá e paga então cara, não existe isso de baixar preço não existe hoje eu lancei um vídeo falando da Volkswagen me perguntaram foi o Dacílio Souza aquele Dacílio comentando sobre essa questão da Volkswagen o que eu achava e é isso a Volkswagen ela não baixa o preço dos carros mas faz ameaça fica fazendo chantagem e ameaça pro governo fazendo entender que vai embora pra que o governo pressione o Banco Central pra baixar a taxa de juros mas a própria Volkswagen não quis baixar o preço dos veículos pra viabilizar a compra isso eles não fazem mas eles preferem dar férias coletivas aos seus funcionários porque tem gordura pra isso lembrem-se quando eles dão férias coletivas eles estão gastando mas eles preferem dar férias coletivas queimar a gordura que eles tem lá interna do que baixar o preço do veículo e fazer com que esses veículos fiquem mais acessíveis e eles não querem e o caso das motos é a mesma coisa é a mesma coisa tá então nunca isso vai acontecer enquanto nós tivermos essa cultura estúpida tá e que eu sou o único que fala isso aqui tá eu sou o único que fala isso aqui principalmente no segmento de moto e aí Legenda Adriana Zanotto